E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto, e se você tava com saudade de me ouvir falar sobre IPVA do Estado de São Paulo, hoje é o dia de matar a sua saudade, porque saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo o novo edital de credenciamento das clínicas. E não só isso, também o novo modelo de laudo pericial do Imesc. É, aquele laudo cheio de absurdos, né? É, teve algumas correções, e nesse vídeo a gente vai ver junto isso daqui. Eu não vi ainda, eu li um pouco sobre o edital de credenciamento, mas vamos conhecer, fazer um react, né, ao vivo, do que esse laudo traz aí, de diferente do laudo antigo. Se inscreve no canal, deixa seu like e seu joinha, acompanha o vídeo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o Estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico, ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, e antes de mais nada, eu desejo que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe você, sua família e todos os seus planos, tá bom? Já vamos direto pra tela do computador aqui, ó, onde eu te apresento o Diário Oficial do Estado de São Paulo. Deixa eu só configurar aqui minha tela. Você já tá vendo aqui, o Diário Oficial já está aberto, né? O Diário Oficial, o Poder Executivo, a data de hoje, dia 26 de agosto de 2022, na página 132, ou 173, barra 77, não entendi isso aqui. Mas tá aqui, né? A gente consegue ver aqui, vou dar umas ampliadas. Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, edital de credenciamento do IMESC, 01 de 2022. Segunda retificação. Significa que é uma correção. E aqui ele começa a falar sobre o edital de credenciamento, né? Para as empresas, para os médicos que querem se credenciar. Isso daqui é interessante a gente ler, para ver, é bastante coisa, mas como eu fiquei, eu vi agora, fiz aí, tive médico hoje cedo, né? Eu cheguei aqui em casa e vi uma mensagem do Marcelo, falou, ó, saiu o novo laudo do IMESC. Falei, vai estar lá no Diário Oficial, né? Entrei aqui e tô com vocês aqui, namorando. Abrindo a segunda página aqui do diário, aqui ó, a gente já consegue ver o bichão aqui, ó. O laudo do IMESC. Vamos ampliar um pouquinho essa imagem. Solicitação de IPVA do cidadão no site da Secretaria da Fazenda. Então, se você não fez, ó, é necessário, ó, o recadastramento. Faça. Agendamento da perícia médica através do CEP do cidadão. Aqui tem várias outras informações que são interessantes, são importantes, mas a gente grava em outros vídeos. O que eu quero agora é namorar esse laudo do IMESC. Que fala sobre as ordens, as regiões onde terão as clínicas, né? Tudo isso daqui, mas vamos vir aqui no cantinho, ó. Laudo pericial do IMESC. Adendo a modelo de laudo pericial. Avaliação de pessoa com deficiência. O número do registro do IMESC. Identificação da pessoa, até que ok. Grau de instrução, né? Até onde a pessoa estudou, se necessitou de educação inclusiva. Faz também uma análise social. Identificação das barreiras externas e fatores ambientais. Então, aqui tinha no laudo antigo. Aqui eu não vejo diferença, né? Fala sobre produtos, tecnologia, ambiente, apoio de relacionamento, atitudes. Então, se você consegue fazer ou não. Desempenho de atividades da vida diária e participação social. Que esse daqui é o CIF, né? O CID é a classificação internacional de doenças. Isso daqui, basicamente, é a classificação internacional de funcionalidade. O que você consegue ou não realizar de atividade. E aí, que é a minha grande questão, gente. Você tá pedindo exenção de IPVA. Você não tá pedindo... Se fosse, fosse pra alguma outra área, né? Ok, mas... Lá, número 100. Realiza atividade de forma independente. 75 pontos. Realiza de forma adaptada. 50 pontos. Realiza com auxílio de terceiros. 25 pontos. Não realiza atividade. Ou é totalmente dependente. E aqui vem os domínios. A matriz de funcionalidade. Observar. Se você consegue ou não observar. Ouvir. Aprender e calcular. Vamos pra próxima página aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. É um pouco lento esse site, né? Vamos ampliar agora. Opa, eu tô diminuindo. Vamos deixar assim, ó. Adquirir habilidades. Concentrar atenção. Resolver problemas. Tomar decisões. Realizar uma única tarefa. Um único comando. Realizar múltiplas tarefas. E atender múltiplos comandos. Depois aqui na parte de comunicação. Compreender mensagens orais. Compreender mensagens verbais. Falar. Produção de mensagens não verbais. Compreensão de mensagens escritas. Produção de mensagens... É muita coisa que eles querem saber pra você ter direito. É isenção de IPVA. É. Não dá pra entender. Domínio. Mobilidade. Mudar e manter a posição do corpo. Auto transferência. Isso aqui, basicamente, é aquela avaliação biopsicossocial, né? Que o governo do estado de São Paulo quer fazer fora do governo federal, que ainda não criou, né? Deslocar-se pra fora de sua casa. Utilizar transporte coletivo, tal. Dos cuidados pessoais. Se você consegue comer, beber, lavar-se, né? Se você consegue lavar todas as partes do corpo, utilizando produtos ou métodos de limpeza apropriados. Vestir-se e cuidar das partes do seu corpo. Regulação da micção. Se você consegue fazer xixi ou não. Regulação da defecação. Refere-se aos cuidados relacionados aos procedimentos do excreto. Envolve, prever, eliminar, coordenar... Eles querem saber se você limpa a sua bunda direito. Se você consegue fazer cocô. Se você limpa a sua bunda. Se você falar assim, não, eu consigo limpar a bunda. Não pode ter direito à isenção de IPVA? É brincadeira, né? Vida doméstica, se você consegue cozinhar, tudo isso aqui. E aqui, vamos ver o que mais tem de absurdo desse outro lado aqui, ó. Fazer compras. Comprar alugar imobiliário em algum lugar. Planejar em algum lugar. Educação formal. Educação... Trabalho remunerado. Relação interpessoal. Relações com familiares e pessoas familiares. Relações em ambientes formais. Relações com estranhos. Relações íntimas. Aqui, ó. Continua. Se você dá uma... Sapecada de vez em quando, ó. Continua aqui. Eles querem saber se você consegue ter relações íntimas. O laudo, basicamente, ficou a mesma babaquice de antes, né? Tem as mesmas perguntas imbecis de antes. Não sei o que teve de alteração. Preciso estudar mais, né? Como eu disse, eu tô fazendo uma reação. Os aqui não tô analisando, mostrando as diferenças. Eu soube agora que teve alteração. Liguei a câmera, eu abri aqui, localizei, deu uma lida por cima. Eu tô reagindo junto com vocês, tá bom? Então, eu vou estudar pra vídeos mais... Vídeos futuros mais precisos sobre as informações que tiveram alteração. Eu, basicamente, não vi muitas alterações no formato do laudo. Pode ser que tenha alguma alteração relacionada aos médicos, alguma coisa. Particular de atividades culturais. Lidar com emoções. Participar de atividade de vida política enquanto cidadão. Dei ter o parecer social fundamentado. local, data, tal. Nessa segunda parte, a gente entra aqui sobre a deficiência ou condição de saúde, né? Pergunta aqui se a origem é congênita ou adquirida ou não se aplica. O tipo de deficiência, se é motora, sensorial, intelectual, mental. Ou múltipla mobilidade relacionada à deficiência, condição de saúde e condução de veículos. Aqui começa a interessar. Aqui se torna interessante. Porque é relacionado à condução de veículos. Você tá pedindo isenção do imposto para veículo. O que te interessa? Saber se você faz sexo, se você consegue limpar sua bunda. No que tange, a condição de veículos automotores trata-se de pessoa condutora ou não condutora. Mediante avaliação médica pregressa. A pessoa foi considerada. Isso aqui resume tudo. Inapta para conduzir qualquer tipo de veículo. Inapta para conduzir veículos automotores. Inapta para conduzir veículos automotores sem necessidade de adaptação. Ou apta. Apta, né? Para conduzir veículos automotores adaptados à deficiência. É isso, gente. É isso. Possui CNH com restrição, sem restrição. Sobre as restrições compatíveis com as doenças encontradas, não compatíveis. Ou se ela não apresenta CNH. É isso daqui que precisava ser feito desde o começo. Isso daqui, ó. É tudo que importa. O médico vai te avaliar. Ele pode até anotar alguma outra coisa médica. Mas é essa área aqui que na real importa. Tem outra parte aqui? Vamos ver. Tem bastante partes aqui ainda. O tipo de impedimento, né? Se você tem um impedimento físico ou alguma coisa assim. Apresenta apenas um segmento do membro do corpo e tal. Observações. Aqui embaixo. Impedimento auditivo. Se você for deficiente auditivo. Impedimento visual. No caso, se isso não se trata, você coloca. Impedimento intelectual. Daí aqui vai dizer qual, né? Se você tem um impedimento intelectual. Se é leve, moderado, grave ou profundo. Ou não especificado. Impedimento mental, psicossocial. Esquizofrenia, transtorno dos psicóticos, transtorno do espectro do autismo. Também tem as opções aqui pra você colocar. Impedimento múltiplo. Existem casos. E aqui um ponto E de discussão. O parecer do médico. O médico fundamentando a decisão dele. O que ele anotou. O que ele colocou aqui. Tá bom? Desse lado aqui. A conclusão. No laudo. Tratos de uma pessoa com deficiência. Se trata ou não se trata de uma pessoa com deficiência. No que tange a classificação diagnosticada segundo CID. Tratos de. Daí o código CID. E o nome da descrição CID. No que tange as funções e estruturas do corpo. Olha gente. Vou falar pra vocês aqui, viu? Não é prejuízo. Um prejuízo ligeiro. Leve e pequeno. Prejuízo moderado. Prejuízo grave. Prejuízo completo. No que tange ao nível de grau de deficiência. Diante do parecer fundamentado a análise técnica. Trata de uma deficiência classificada como? E aqui vai ser o suco. Aqui que vai resumir tudo. Na verdade. Você vai pegar todas essas folhas. Você vai nesse final. Leve e moderado e grave. Porque a legislação diz que. Somente moderado e grave. Tem direito a isenção de IPVA. Então. Na verdade. Daí tem aqui o local e data. O carimbo. Isso aqui embaixo tá falando sobre. Os requerimentos. Uma ficha de inscrição pra clínica interessada. Até hoje eu não tenho nenhuma. Diga-se de passagem. Na verdade. Analisando. O laudo. O laudo. O que mudou. Foi a inclusão da palavra. Pra condução de veículo automotor. Coisa que não tinha nenhuma menção. A veículo automotor. No laudo antigo. As perguntas são as mesmas perguntas. Infames de antes. De antes. Esse laudo pericial. Perguntando se você limpa a bunda. Se você. Gente. É assim. Eu entendo que precisa existir. Um laudo único. Pra se classificar. A deficiência. Né. Um laudo único. Pra. Você classifica a pessoa com deficiência. Você entende a mobilidade dela. Mas isso daqui é pra isenção de IPVA. Tá parado o IPVA. Desde janeiro o IPVA tá parado. O governo federal já tá fazendo o laudo bisbio psicossocial. Por que o governo do estado tem que fazer essa palhaçada? Pô. Passa pelo médico. Cria um laudo. Que a pessoa seja classificada como leve, moderada ou grave. E acabou. Por que vai te fazer passar por uma humilhação? Eu consigo limpar minha bunda. Eu faço sexo de vez em quando. Eu não consigo fazer sexo. Pra que gente? É difícil. E gravei esse vídeo aqui. É um react dessa palhaçada que saiu hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Se você quiser, você confere lá. Você digita lá. IMSC. Vai aparecer a página 77. Página 78, na verdade. De 361. Você já tem acesso a esse laudo aqui. Eu vou ler tudo isso daqui hoje. Pra produzir um vídeo. Com todas as diferenças. Eu não vi grande diferença. Porcaria nenhuma. O IMSC ainda vai pagar 211 reais. Ainda vai ter o credenciamento. Mas até agora não tem ninguém credenciado. Só tem esse laudo infame aqui. Que você vai ter que ser avaliado. Baseado nessas perguntas que você tem que responder. Tá difícil, né? Eu sou o Nelson. Eu sou o canal Mundo Alto. E ó, tchau. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício.